Fala galera, Kineflux na área, e essa vez para falar sobre o possível título de Matrix 4 que pode ter sido revelado. Você quer saber? A gente vai comentar aqui, mas antes eu vou dar aquela jogada básica. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu joinha. Vídeos inéditos todos os dias. Então, muito mistério em torno do título. Aí vem a maquiadora do filme, a Tia Nica Terry. Será que ela está empregada ainda? Ela postou uma imagem agradecendo o presente que ela ganhou. Vou colocar na produção, alguma coisa do tipo. E nesta imagem, está botando no Instagram, tem o título do filme que é, como alguns devem ter imaginado, Tem gente até que chegou a comentar uma época que é The Matrix Resurrection. Matrix Resurreção. Não é nada mais lógico, certo? Vão trazer os personagens que morreram. Está trazendo o Neo de volta. E a 30 também. E maior do que tudo isso, você está trazendo a franquia de volta. Então acho que assim, é a metáfora perfeita para tudo ali. É a ressurreição de tudo. Trazendo tudo de volta. Entendeu? Tem a imagem. Está bonito escrito lá. Tá, tá. Eu quero saber se a maquiadora ainda continua empregada. Isso que eu preciso saber da vida. Vamos procurar lá o Instagram da mulher lá. Cara, acredito que ela botou ali sem maldade nenhuma. O pessoal fala, ah, poxa, coitado. Cara, tu imagina, está fazendo parte da história do cinema. Matrix revolucionou a história do cinema. Na parte da ficção, a coisa e tudo mais. O que eram os irmãos, o Atchocos, que agora são as irmãs, o Atchocos. Revolucionaram tudo. A garota ficou super feliz ali e foi agradecer, cara. Vazou o nome do filme. Aí tem aquilo que a gente sempre traz para vocês aqui. Pode ser também o título de trabalho. Eu duvido, sabe? Porque está... Está muito bonitinho. Ninguém ia botar o título. O título de trabalho às vezes vem no script. E o título de trabalho geralmente é uma referência à produção. Ou é algo de relação aos quadrinhos. Ou ficção, uma obra da ficção, é relacionado. Isso não. Esse é o título. Os e-mails que se regulam. Cara... E aquilo que a gente já falou aqui, né? Nós comentamos outra vez que a gente falou quando surgiu, né? Quando estava lá o Ken Reaves já envolvido lá na produção. Vazaram umas fotos, né? Dele lá. Vazou os vídeos e tudo mais. Cara... Que se eu não assisti o Matrix ainda dá tempo, tá? Ressurrection por quê? Por esses dois fatos que nós já falamos aqui, né? Por estar trazendo a ressurreição da franquia, né? Num quarto filme. E também dos personagens. Aí já me perguntaram também... E o Júnior vai contar a história do Jovem Morpheus? Eu não sei, cara. Porque o Laura assiste mais até agora. Não tá. Não configurou, não foi escalado. Ninguém fala dele. Não sei se é mistério. Ele tá no filme. É o... Arraia Negra. O... Ah lá, Martins. Segundo. Segundo. Ele lá, né? Que tem um nome difícil dessa, né? Ele tá lá. Eu tenho a teoria que ele pode ser o Jovem Morpheus. É assim eu ia falar. Eu tenho essa teoriazinha. Ele leva uma rebutada ali no Morpheus e ele vem mais novo, né? Possivelmente. Porque, poxa... Vai contar o porquê, como é que foi revelado a parada pra ele pro Escolhido. Né? Isso que seria bacana, assim. É essa a cabeça do roteiro pra dar o início, a ressurreição de toda a história. Cara, pra mim como fã, entendeu? Que foi assistir lá o primeiro Matisse. De 99, né? Acho que é 99. O primeiro Matisse, acho que é 95. Tudo me falha a memória. Foi 99. Tá? Que eu saí do cinema e falei, caraca. É toda a máquina. Meu Deus. Cara, enfim. O que é a magnitude da história, né? A gente que é fã tá aqui esperando. E teve essas coisas de... A dia por conta de pandemia e tudo mais, tudo e tal. Que era o Reese fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? John Wick aí, ó. Tem o John Wick fazendo ao mesmo tempo junto com o... Pô, o cara é meio new. Meu John Wick. Meu Deus do céu. Quem não sabe, o diretor do John Wick era um dos dublês do Ken Reeves em Matrix. No original lá, ó. Cara, isso é muito maravilhoso. Tá trabalhando com ele no Matrix 4 Club. Cara... Tem tudo, né? Pra tudo bem. Ah, não são mais os dois irmãos lá que tão lá encabeçando a coisa. Agora é só uma irmã. Beleza, cara. Mas é o DNA da coisa ali. Tá? Indifere, né? Pessoal. Poxa, mas fizeram tudo em dupla. Será que eles eram gênios agora? Cara, tem uma gêniazinha só na parada encabeçando tudo. Qual o problema, né? Tem gente assim, já especulando sobre isso, né? Ah, poxa, mas agora vai ser só uma diretora? Vai, né? Acredito que a outra irmã tá ali ajudando, dando pitaco, mas não quis se aprofundar nessa história. Vamos acreditar, tá? Acho que isso já devia estar na cabeça deles, ó. Ou delas, no caso, hoje em dia. Há muito tempo, tá? Então, vamos respeitar aí a nova diretora do Matrix, tá? Vamos acreditar que vai ser tão bom quanto foi a trilogia que a gente acompanhou tudo. Vazou aí o nome, né? Não pode fazer nada. Trouxemos aqui pra vocês, tá? Toda e qualquer novidade em cima do Matrix 4 ou The Matrix Resurrection vai tá aqui num videozinho especial pra vocês quando sair trailer, novidades, evento, né? Ou aqui ou direto lá no site e por aí vai, tá? Agradecendo vocês sempre que assistem aqui até o final. Então, você então que é fãzão de Matrix, pô, tem um amigo, amiga que é muito fã da franquia do filme, ó. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais com seus amigos. Fiquem à vontade, tá? É isso, né, Xeraco? Até a próxima. Até a próxima. Vamos lá. Chamar essa porra. Agora vamos falar de Matrix, né? É. Como é que é o nome da Hortjovski agora? Não, vou falar o nome da maquiadora que revelou a parada. Ah, é... Elana, né? Elana. Elana, né? Agora é lana. É lana e lili, né? É lana. Mas tem um só. A lana que tá ali. A lana que tá na parada, né? Chamar aí. Fiquem à vontade, tá? É isso, né, Xeraco? Ficamos pra aqui, ó. Até a próxima. Pessoal do Snyder. Eu vou falar da data de lançamento e depois você vai falar que pegou a classificação para maiores por violência e linguagem. Linguagem é palavrão, né? O Batman vai mandar foda-se... Agora pode. É ótimo. Tá. Entendeu? Eu vou falar, ó, data de lançamento revelada. Aí eu vou falar que ele revelou a data. Mas o que, Xeraco? Que a gente vai falar? E agora a gente consegue... A classificação do... O bicho vai pegar agora. Mais o Snyder. Meu Deus do céu. Vou mandar o Dash Tech lá cortando os caras no meio. Você não parou o vídeo. Caralho. Tô muito mal, né? Certo. Obrigado.